Uma receita médica, a minha esposa de posse dessa receita, foi até a farmácia e trouxe hidroxicloroquina 200mg pra que pudesse a doutora fazer então o tratamento que ela julgava adequado com aquele medicamento prescrito por ela. Preparou o medicamento, preparou uma nebulização, pegou um equipamento de nebulização, uma máscara, né, nebulizador. Colocou ali, dissolveu ali em soro fisiológico uma cápsula de hidroxicloroquina, me tirou do oxigênio, me colocou no ar comprimido e pediu pra que eu nebulizasse aquele medicamento. Fábio, eu comecei a nebulizar aquele medicamento, ela colocou o oxímetro no meu dedo e eu via a minha saturação subindo, Fábio. 89, 90, 91, 92, 93 e chegou em 97, Fábio. Eu que há instantes atrás acreditava que eu não viveria mais, sinceramente, comecei como se eu estivesse literalmente ressuscitando, meu irmão. E aqui, Fábio, quando termino em 5, 6 minutos, sei lá, terminou a nebulização, a doutora colocou de volta o oxigênio tirando de 15 litros pra 5 litros, Fábio. E eu me sentindo bem. E ela disse assim, pode levar ele pro leito, que esse tá salvo. Fábio, dali da emergência onde eu fui atendido, até lá os leitos, lá em cima no hospital, ele não é pertinho, não. Tem uma distância bem considerável. Os corredores são cumpridos, os corredores são cumpridos. Mesmo que eu fui de cadeira de rodas até o leito, ele levou uns quantos minutos até chegar lá. Cheguei lá até os procedimentos de entrada no leito, eu saí da cadeira de rodas, fui no banheiro, voltei. Durante todo esse período eu não usei oxigênio, Fábio. E a minha oxigenação não baixou de 94, 95. Então no outro dia, 24 horas depois ou mais, que eu fiquei sabendo que a doutora Eliane foi afastada em função e que esse procedimento estaria fora dos protocolos do hospital.